Ele é seu irmão, é o quarto zagueiro que tem o chute em banhão Tem um metro e noventa, que parece um armado Me desculpe que linda, mas já deu o meu horário Cê tá no lado Cê tá no lado Cida, estamos aqui hoje no Instituto de SP Cê tá divulgando os seus trampos da Laboratório Fantasma Explica pra gente, primeiro o que é laboratório E depois o que tá acontecendo A Laboratório nasceu como um coletivo de amantes do hip hop E aí a gente virou uma pequena produtora que gerenciava a minha carreira Porque a gente vendia meu show por ali Começamos a produzir as camisetas, mix tapes Comprei umas máquinas mesmo pra fazer nossas coisas ali A gente foi crescendo e hoje a gente tem uma estrutura maior Então hoje a gente se tornou um selo E resolveu compartilhar essa estrutura com outros artistas E aí, na época era você e seu irmão no começo? Cara, na verdade antes era eu, meu irmão, Rachid, Projota, DJ Zala, DJ Jose, DJ Mr. Brown, Marcelo, Lima, Enio Cesar que faz as fotos Sempre foi tipo uma galera A gente sempre teve esse lance do coletivo mesmo Porque na antiga, nós tudo, eu e DJ Jose, principalmente A gente veio do break, tá ligado? A gente não queria ter uma cria de break Fazer grafite Então a gente sempre veio desse negócio do hip hop De andar em bloco mesmo Com o selo vocês estão cuidando da carreira de alguns artistas hoje Quais são esses artistas? A gente assinou agora o Mão de Oito, que acabou de lançar o disco, o dia que já vem O Raial da Rima, que tá produzindo, finalizando o novo trabalho dele E o Rodrigo Oji, que lançou Crônicas do Cidade Cinza E agora tá rabiscando as coisas do próximo Pensa em trabalhar também com artistas que não são só de hip hop, é isso? Eu acredito que a gente vem de um contexto mais híbrido mesmo, sabe? Eu não sou um cara que escuta só rap Ninguém da laboratória tem esse negócio de Pô, eu só escuto rap A gente vem de, pô, escuta samba, MPB pra caramba, tá ligado? Muito jazz, muito slow Então a gente não tem restrição Deve estar tomando um monte de gente, de artista bom na rua A gente recebe bastante coisa Meu, tem muita gente que é foda pra caramba Mas nesse momento a gente meio que fechou a tampa Pra gente poder trabalhar e estruturar o caminho desses três artistas Espaço virtual Espaço virtual, a gente tem um site que é loja.laboratóriofantasma.com E hoje em dia é o que representa uma apatia monstruosa das nossas vendas, tá ligado? Um lugar que as pessoas podem ir lá, podem comprar todos os materiais, todos os CDs Em breve eles vão poder baixar nossas músicas por lá também Mano, obrigado pelo papo Que isso mano, valeu vocês Sorte no rolê da laboratória Valeu Tô juntão E continuei apavorando na cena É nóis mano, tamo juntão, satisfação sempre Isso aí Fiquei muito feliz e fui tomar o Tomec Mas eu não me contive, pedi outro conhaque Eu fiquei de pileque, com o jeito moleque Só pisando no som daquela banda Carnap Vizagem é tão belo, vou fazer meu castelo